Boa noite, meus amigos. Estava aqui dando uma olhada na rodada do Campeonato Brasileiro, e eu estava aqui só quietinho, na verdade, observando os nossos concorrentes, os principais títulos aí, os times que, teoricamente, vão dividir com a gente a busca pelas principais taças brasileiras, Copa do Brasil e Libertadores. Ou que se imagina, né? E eu estou falando que vão disputar com a gente, isso se a gente disputar também. A gente espera que sim. Mas, enfim, e aí, olhando esses resultados, eu acho que, nesse momento, tudo vai de encontro com uma coisa que eu falei lá no começo do ano, de que o Palmeiras larga na frente dos seus rivais por ter mantido o seu treinador, por ter mantido o trabalho, por ter mantido a continuidade do Abel Ferreira. Por quê? Porque o Atlético Mineiro perdeu o Cuca. O Cuca, com aquele seu jeitão maluco, que nunca vira temporada, não importa se ele conquista, se ele não conquista, ele nunca continua pra outra temporada no mesmo time. Então, o Atlético contratou bem. Eu acho que o treinador do Atlético é um cara competente, é um cara bom, mas que não é o Cuca. Você tem uma outra linha de trabalho, é uma outra... Por mais que os jogadores tenham gostado dele, é uma outra ideia que está sendo implementada ali. É outro profissional. E o Flamengo também trocou o Renato Gaúcho pelo Paulo Souza, e aí toda essa confusão com o Jorge Jesus, um circo. O trabalho do técnico com diretoria e elenco no Flamengo, ultimamente, tem sido um circo por conta dessa sombra, desse fantasma, desse encosto do Jorge Jesus. Até pecado, né? Jesus como encosto aí nesse caso. Mas, enfim... Então, o Palmeiras, eu dizia na ocasião, o Palmeiras ia largar na frente. E sim, o Palmeiras, eu acho que está à frente dos seus rivais hoje. A gente pode comparar elencos e, tecnicamente, não. Tecnicamente, o elenco do Atlético e o do Flamengo, além de serem elencos maiores, são, tecnicamente, mais razoáveis. Mas, talvez, não tão competitivos e, com certeza, não tão encaixadinhos quanto o nosso. Então, apesar do nosso elenco ser menor, é um elenco muito mais encaixado, é um time que sabe muito mais o que fazer com a bola e é um time que está jogando melhor. Então, nenhum dos nossos rivais hoje estão jogando a mesma bola que o Palmeiras. O que isso quer dizer? Nada. Não quer dizer que o Palmeiras vai conquistar título e que os nossos rivais não. Não é isso. Mas é que, nesse momento, o Palmeiras é, sim, o melhor time do Brasil, é, sim, o melhor futebol do Brasil nesse momento. De novo, isso não nos credencia a nada. Só mostra que a linha de trabalho do Abel vem sendo muito boa. O Palmeiras, ele conquistou o Campeonato Paulista, que é o estadual mais difícil, com uma virada incrível em cima do São Paulo. O Palmeiras conquistou a Recopa, o Palmeiras fez um ótimo jogo no Mundial. E o Palmeiras é o líder geral da Libertadores, com uma campanha que tem tudo para ser histórica e bater até os números da campanha do River Plate, como o time mais goleador aí da fase de grupos. Isso deve acontecer naturalmente. E dentro do Campeonato Brasileiro, onde a gente não começou tão bem assim, uma vitória amanhã já nos coloca à frente. Nós já estamos à frente do Flamengo, mas uma vitória amanhã nos coloca à frente também do Atlético Mineiro. O Campeonato Brasileiro é verdade, que outros times aí correm por fora. O Corinthians está lá na ponta e tal, e mesmo ainda oscilando muito, é o líder e, enfim, o Campeonato Brasileiro você não precisa jogar bem, você precisa ganhar. Então, no Campeonato Brasileiro ainda tem outras situações, mas na rodada de amanhã, a gente pode estar à frente desses dois, que são considerados aí os melhores do Brasil. Então, eu vou compartilhar rapidamente aqui alguns dos resultados dos nossos rivais. A gente pega aqui o Flamengo. O Flamengo dos três foi o único que não conquistou o seu título estadual. Olha só, o Flamengo perdeu para o Fluminense. Então, o Palmeiras venceu o Paulista, o Galo venceu o Mineiro, e o Flamengo perdeu aqui. Então, o Flamengo continua sem títulos. E aí, na fase de grupos, vence fora o Sporting Cristal, no Brasileiro empata com o Atlético Goianiense, vence o Tadieres, vence o São Paulo. Aqui, acho que foi o grande jogo do Flamengo. Um dos grandes jogos, dos poucos grandes jogos que o Flamengo fez nessa temporada. Com certeza, isso contra o São Paulo foi muito bom. Aqui contra o Palmeiras, um jogo parelho, chances para os dois lados, mas um empate de 0x0. Pior para o Flamengo do que para o Palmeiras. Aqui, muito ruim, uma derrota para o Atlético Paranaense. Fora de casa, com todo respeito ao Atlético, mas o Atlético está mal. Está mal. E aqui, venceu a Universidade Católica, fora de casa. Um jogo contra o Autos, onde o Flamengo não performou legal. E aqui contra o Tadieres também, dois gols contra. Um jogo estranho. O Flamengo não vem sendo o Flamengo que o torcedor espera. E isso se reflete nos resultados que ele vem tendo no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. E aqui, amanhã, o Flamengo enfrenta o Botafogo antes de voltar a enfrentar o Autos. Então, aqui é um clássico. Imagino que o Flamengo deva vencer, mas não me surpreenderia com um empate. Então, aí, tem alguns resultados que mostram, o Flamengo oscilando um pouquinho a nível do que se espera dele. E o Atlético Mineiro, a gente pega aqui, venceu o Campeonato Mineiro e dentro da Libertadores, vence o Tolima fora, vence o Inter em casa, empata com a América num jogo onde o Atlético faz o gol no finalzinho. E, se eu não me engano, foi aquele gol que o Ademir estava impedido. Bem impedido, inclusive. Não tem VAR. Acabou passando batido. O América se ferrou, porque essa vitória seria muito importante. E o Atlético acabou levando o ponto de bandelho. Aqui, o Atlético vence o Atlético Paranaense fora, coisa que o Flamengo não conseguiu. Vence o Brasiliense sem problemas. E aqui começa, né? Empate contra o Curitiba, no Brasileiro, dentro de casa. Empate contra o Del Valle, pela Libertadores, fora de casa. O Del Valle é aquele que o Palmeiras goleou. Aí, aqui, temos uma... Outro empate contra o Goiás, fora de casa, que o Palmeiras também tropeçou. Uma vitória contra o América Mineiro, pela Libertadores. E aí, depois, o troco, né? Uma derrota, hoje, dentro de casa, para o América Mineiro. Um resultado muito ruim para o Galo, a nível de Campeonato Brasileiro. E aí, passando... Para fechar o vídeo aqui, passando pelas... Passando aqui pelas classificações, olha só. Na Libertadores, o Palmeiras segue absoluto. São 12 pontos e 18 de saldo, 20 gols marcados. E a gente desce aqui, o Atlético Mineiro são 4 jogos e 8 pontos. Corinthians, 4 jogos e 7 pontos. River Plate, 4 jogos, 10 pontos. Está certo isso aqui do River? Está certo, né? 10 pontos, está certo. Isso mesmo. Me surpreendeu até aqui. E aqui, o Flamengo, 4 jogos e também 10 pontos. Ou seja, só o Palmeiras é 100% aqui. Só o Palmeiras é 100%. Nenhum outro. E no Campeonato Brasileiro. E não adianta falar, né? Que é só... Ah, o grupo do Palmeiras é fácil, não sei o quê. Tem time aí que não está conseguindo performar em grupo fácil. O grupo do Flamengo também é uma teta. Não está conseguindo. Aí, aqui no Campeonato Brasileiro, olha só. Palmeiras e Flamengo seguem aqui muito próximos, muito parelhos. Os dois com 5 pontos. O Palmeiras tem 1 a mais de saldo. E o Palmeiras aqui, o Atlético tem 8. Se o Palmeiras vence amanhã, também vai a 8. Empata em número de vitórias. Só que o saldo do Galo é 2. O saldo do Palmeiras também é 2. Ou seja, uma vitória por 1 a 0 nos deixa com saldo 3. E o Palmeiras ultrapassa o Atlético Mineiro. Ou seja, até dentro do Campeonato Brasileiro que a gente começou mal, a gente foi beneficiado aí pelo tropeço dos principais times de hoje. Os principais times que a gente coloca como adversários. Então é isso, cara. hoje, além de nenhum desses times estar jogando o mesmo que o Palmeiras, na Libertadores estamos muito bem brigados. E no Brasileiro temos a oportunidade de ressurgir e de começar a brigar lá na ponta ultrapassando dois rivais que com certeza vão estar lá em cima até o fim do campeonato. Mas é isso. Galera, um recadinho rápido aqui no fim do vídeo. Se você quer ganhar uma renda extra apostando, assistindo jogos de futebol, um xbet. O link está aqui na descrição. Use o cupom ALVVERDE para você apostar nos jogos do Campeonato Brasileiro de amanhã. Inclusive, né, Palmeiras e... Palmeiras e Atlético... Palmeiras e Fluminense, né? Um jogo em que o Palmeiras nunca perdeu para o Fluminense e sempre venceu o Fluminense dentro do Allianz. Fica a dica aí para você apostar. Também tem o Corinthians indo à Bragança em frente ao Abragantino, o Fortaleza e São Paulo também. Um ótimo jogo. Juventude Inter, um clássico gaúcho aí para você apostar. Então clica no link da descrição, se inscreve, usa o cupom ALVVERDE e ganha o dobro de créditos. É o seu primeiro depósito, beleza? Um abraço, tamo junto, valeu.